E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. O pessoal me perguntou essa semana, Franz, se você passa a argamassa no verso da peça, como que você sabe para que lado está a seta? Sim, pega um pouquinho de argamassa, marca o sentido na parte da frente. Esse sentido aqui, pessoal, fica para cima, tá? Então aqui fica fácil, mesmo que você passe a argamassa no fundo agora, você já sabe qual é o sentido dela. A mesma técnica que a gente usa no curso, argamassa direto na peça, como ali já tem uma camada de AC3, em contato com essa aqui, ela vai dar uma boa aderência. A gente coloca uma sobre ela, arrasta para desmachar o cordão, E aqui galera, nós estamos reutilizando aqueles clips quebrados, Aqueles clips que a gente usou no chão, aquele clipzinho de um, a gente usa agora como junta, beleza? É isso aí galera, agora eu vou continuar a parede aqui, Depois eu posto fotos no Instagram, dessa parede aqui toda pronta, Mas o trabalho é esse que eu expliquei para vocês. Parede pintada, drywall ou alvenaria, lixa, depois de lixado, umedece, Passa uma camada fina de argamassa C3 para ela aderir, E depois você aplica o revestimento como você preferir, Com argamassa na parede, com argamassa direto na peça, não importa, Aplicou com argamassa C3, está feito o rock. Beleza pessoal? Vou acabar de colocar essa parede aqui, Depois eu posto no Instagram, trechos da colocação e as fotos da parede pronta. Beleza galera? Mais uma vez aí, curta, compartilha os vídeos, deixe os comentários, Novos comentários para uma nova matéria, E se você quiser aprender todas as técnicas do curso do俗legista, Na descrição, aqui no primeiro comentário, embaixo, eu vou deixar o link do curso para vocês, Quem se interessar, quem quiser fazer parte do nosso curso, Entre em contato com a gente, faça o curso, tira as dúvidas comigo pelo WhatsApp. Beleza galera? Mais uma vez agradecemos a todos aí, fui! Vou marcar aqui, lembrando pessoal...